Foi só piscar o olho e eu me apaixonei, enfim No meio da fumaça ele também gostou de mim O tempo foi passando e o nosso amor saiu do chão E eu fiquei tão grande e mastiguei meu coração Dessa vez não tive medo, mesmo assim não disse sim Percebi o percebejo e deixei cravado em mim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao sim Chegar ao sim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao sim Chegar ao sim No meio da euforia aquele alguém me protegia Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou O tempo foi gastando o que não era pra durar Como se eu soubesse não era amor pra todo dia Dessa vez eu tive medo, mesmo assim eu disse sim Percebi o percebejo e deixei cravado em mim Só eu sei o que é melhor pra mim Só eu sei o que é melhor pra mim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao sim Chegar ao sim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao fim Eu sei o que é melhor pra mim 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 Eu sei o que é melhor pra mim